Pra mãe dela eu sou vagabundo, e ela quer me tirar de safado As amigas dizem que eu não presto, o pai dela quer me ver algemado Me difamou pra quebrada inteira, mas eu sei que a piranha me ama Claro, ama minha roneteira, ama balada, ama minha grana Se fuder os que é fuder minha vida, esqueceu que eu tenho vídeo dela Vou espalhar pro mundo inteiro, já que ela me arrastou na favela Vou postar na net o boquete que ela fez pros moleque Vídeo caseiro, onde ela mesma filma Basta dar um beck, que é bet, janete, juliette Hoje eu acabo com o caô dessa menina Vou postar na net o boquete que ela fez pros moleque Vídeo caseiro, onde ela mesma filma Basta dar um beck, que é bet, janete, juliette Hoje eu acabo com o caô dessa menina Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat autenticado Pra mãe dela eu sou vagabundo E ela quer me tirar de safado As amiga disse que eu não presto O pai dela quer me ver o gemado Me difamou pra quebrada inteira Mas eu sei que a piranha me ama Claro, ama minha horneteira Ama balada, ama minha grana Se fuder os que é fuder minha vida Esqueceu que eu tenho vídeo dela Vou espalhar pro mundo inteiro, já que ela me arrastou na favela Vou postar na net o boquete que ela fez pros moleque Vídeo caseiro, onde ela mesma filma Basta dar um beck, que é bet, janete, juliette Hoje eu acabo com o caô dessa menina Vou postar na net o boquete que ela fez pros moleque Vídeo caseiro, onde ela mesma filma Basta dar um beck, que é bet, janete, juliette Hoje eu acabo com o caô dessa menina Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat autenticado Ai! Tchau!